E aí pessoas, aqui é o Shades e galera trazendo um vídeo de notícias aqui, faz um tempinho que eu não trago um vídeo de notícias, não é mesmo? A gente tá fazendo bastante live aqui no canal, agradeço aliás todo mundo que tá participando dessas lives, beleza galera? Quem não tá acompanhando as lives ainda, fica acompanhado porque hora ou outra aí eu deixo na sessão de comunidade aqui do canal a divulgação aí de alguma possível live que vai acontecer, já fizemos de Sonic Frontiers inteiro, né? Jogamos Sonic Frontiers inteiro em live e jogamos agora, estamos jogando Resident Evil 4 também, tem que voltar a fazer Resident Evil 4, remake, né? Mas vamos lá pra notícia galera, que faz tempo que eu não falo sobre uma notícia aqui, mas essa é importante Então já deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho pra mais notificações aí pra futuros vídeos e aquela coisa toda gente, me siga nas redes sociais também Vamos pra notícia porque isso aqui é importante, porque a série do Knuckles finalmente está acontecendo, né? A gente já sabia que iria acontecer em algum momento, né? Naturalmente Porque isso já tinha sido revelado pela equipe de produção e dos filmes do universo cinematográfico do Sonic Mas agora a gente tem essa imagem aí que vou deixar passando pra vocês, essa imagem que é oficial A gente tem esse chapéuzinho aí que aparece durante aquela animação do Sonic OVA Que é uma animação antiga, é um filme de animação antigo do Sonic, bem interessante isso aí Eu não esperava que eles iam se lembrar dessa referência, fazer essa referência ao Knuckles do universo cinematográfico Mas também não me surpreende porque isso é uma característica bem interessante aí Considerando essa animação que houve, esse Sonic OVA aí que aconteceu no passado Galera, ao que tudo indica, a história vai mostrar eventos que acontecem entre os filmes Sonic 2 e Sonic 3 E vai acompanhar o Knuckles novamente interpretado, né? Na voz original do filme pelo Idris Elba, né? Eu não sei como é que vai ficar no Brasil, ainda não tem nenhuma revelação Mas acredito que as vozes vão seguir as mesmas, né? Então, o dublador do Knuckles no Brasil deve ser o mesmo do filme Sonic 2 E aparentemente o Knuckles vai estar treinando aí, mostrando os caminhos de como deve ser De como um guerreiro deve ser, deve se comportar, deve agir, enfim Para Wade Whipple Exatamente, esse personagem é um personagem humano, exclusivo dos filmes, né? Que é interpretado pelo Adam Pelley E aparentemente, né? Eu tô agora teorizando pela sinopse que eles estão divulgando Essa série vai ser uma série aparentemente de comédia Misturada com ação E com foco aí nessa dupla Knuckles e Wade Uma dupla bem improvável aí Eu não tava esperando por isso Mas assim, o Wade realmente é um personagem que teve cenas aí protagonizadas no Sonic 2 Bem engraçadas até Meio que caiu no gosto do público, né? Como um dos personagens humanos que o pessoal gosta de Ventella Não sei se foi por isso que eles optaram em colocar o Wade como protagonista aí na série do Knuckles Co-protagonista, junto com o Knuckles Mas aparentemente é isso que vai acontecer Vai ser aí uma dupla aí com uma série com foco em comédia com ação E... enfim, né galera? Isso me deixa um pouco preocupado Porque eu quero ver personagens como Rouge, Vector, Charmy, Spio Que são coisas que tem aí, né? São personagens que tem relação com o Knuckles Eu quero ver acontecendo nessa série Mas se o foco for totalmente nessa dupla com foco em comédia e ação Os dois juntos, né? Talvez não haja espaço pra novos personagens do universo do Sonic entrarem no momento Espero que eu esteja errado Espero que a série não se resuma a literalmente a dupla Knuckles e Wade E que expanda o universo cinematográfico do Sonic Mostrando aí Rouge, Vector e todos os personagens que eu quero que apareça que tem relação com o Knuckles E que na minha opinião é o momento certo e ideal pra colocarem eles nesse momento no universo dos filmes, né? Galera, eu quero saber a opinião de vocês Deixem aí nos comentários o que vocês estão achando Se vocês gostaram dessa novidade aí do Wade ser um co-protagonista pra série Se vocês esperam mesmo assim ver a Rouge e outros personagens do universo do Sonic nessa série Qual é o hype pra série? O que vocês estão esperando? Deixem aí, ok? Vou ficando por aqui Aquela coisa de sempre Deixem o like Me sigam nas redes sociais E é isso aí, galera Muito obrigado por assistir até aqui Fiquem ligados pra próximas lives E até o próximo vídeo Ou live, né? Tchau, tchau